Spook Houses Enquanto a galera não chega aí Olá amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, tio Spook é caro novamente Desta vez para uma análise um tanto quanto interessante Vamos com... Muitas pessoas me falaram Que o rato estava reclamando Ele viu vários demônios Que estavam andando, circulando, agindo sobre sua casa Não, mas tá Ao ponto de derrubar uma televisão no chão Não, TV não foi demônio O rato chegou a me mandar um WhatsApp Comentando sobre o caso Lógico Eu sempre falei que espíritos não movem matéria Espíritos não interferem na matéria Espíritos não vão derrubar objetos Espíritos não dão com a cara na parede Tomou uma cadeirada nas costas Somente a cara na parede Não começa não, caralho Não começa não Não começa Se espíritos pudessem mover a matéria Nós iríamos viver num país completamente louco, alucinado Mas a gente já vive Você imagina que não teria um cético O que o Spook tem que entender É que a gente já vive num mundo louco e alucinado As matérias já estão se movendo Só que as entidades fazem a gente mover as matérias No mundo Tá ligado? A gente é espíritos O fantasma eletricista Para com essa porra, Marlon E eu estaria ali retirando tudo que é energia da casa das pessoas E encaminhando todos esses seres Porque eu ia comprar realmente um macacão dos caça-fantasmas E ia atrás disso Mas espíritos não interferem na matéria A única interferência que ocorre é sobre nós Sobre nosso corpo físico Beleza, aí sim Por quê? Porque eles fizeram parte de nós Não correu não, né? Eles são realmente consciências Que não possuem a física Não somos consciências Eu tô aqui, cara Mas eu tô prestando atenção, cara Vou desrespeitar o artista Porque não, cara Traz atenção Traz atenção Um ser desprofeito de uma estrutura física Na qual estará vagando por aí E obviamente a estrutura física que eles plasmam Ou seja, como você os vê É como eles querem ser vistos O fenômeno elástico do corpo de energia Decorre de cada consciência Imagina quantas demôniosas no IBGE E que cada ser tem uma estrutura diferente Será que não tinha uns demônios no IBGE? Se eu expôo o que tinha no IBGE, né? Fazer um negócio de frato Mas aqui tem uns bagulho rudo Com o IBGE E que tem tirado o sono dele Eu não vi a casa dele pessoalmente Não conheço a casa dele pessoalmente Não conheço a namorada dele Tu vai chamar pra aí? Chamei, mas ele falou pra fazer um orçamento Caramba A primeira foi Foi grátis Mas pra ele cobrar Ele deve ter visto um Blocutu aí, né? Ele falou aí Não dá pra fazer de graça não Eu não vi esse vídeo ainda não A gente tá priorizando os pacientes E os estudos Então fica muito difícil gravar Nos lugares das pessoas Mas vamos lá Nós vamos fazer aqui Vamos entender o que acontece Eu estou tomando o meu Black tea Pra ver se acelera o metabolismo Pior que a carequinha Que eu mais gosto aqui De casa é a do Spook Ela é diferenciada Quase 10 quilos Tinha o Spook daqui a pouco, ó Brincadeira Não, vou na Olimpia Vamos lá É aquilo que você não acredita Porque você é um engenheiro E você está absolutamente correto Em não acreditar Já que não faz parte Dos seus conceitos Não é? Não tem problema Menor famoso Falar nisso Eu vou num templo Aqui perto de casa E olha lá Mas ele sentiu Ah, esses dois eu conheço Agora esse aqui Eu não conhecia O mais bravo de todos É o pequeno Você pode ter certeza O pequeno mais bravo Tem um menorzinho ali Tem uns cachorros bonitinhos, viu? Tem um barulho muito esquisito Eu falei Ah, não Ih, cara, tirou Vou gravar Vou gravar Vamos lá Eu já tinha pego Mas vamos lá Eu vou mostrar uma coisa Interessante pra você Ele pegou Ele pegou alguma coisa Dentro aqui de casa Ele fez de graça? Ele fez de graça? A mão está grátis, porra Aí o demo Demo Ele vai ver o bagulho E falar que tem 400 aí Aí ele vai falar Ó, eu vou encher esses 400 Mas tem que pagar Eu pago É, eu sou aquele dinheiro, porra Mas sabe uma coisa Me mandaram um e-mail Muito interessante Falou que não adianta nada Ficar limpando, limpando a casa A gente tem que limpar A si só A gente tem que limpar a gente Tem que tomar a mãe Eu já me falo Era isso aí Porque se você vai lá Limpa a casa espiritualmente Você vai acabar sujando Porque quem suja a casa é você Mas o que acontece? Estou morando em uma casa alugada De repente já estava suja já Entendeu? Incidências acontecem Ok, né? Eu pedi por isso Poxa da mãe Aquela coisa Eu não acredito em bruxas Mas se elas existem Elas existem Vocês conhecem essa frase? Quem praticou o Ica Durante muito tempo Se acostumou com isso Vamos lá Ratão Esse aqui é o quarto Do rato borrachudo Que ele está mostrando A menina lá dormindo Os dois cachorritos O outro pequenininho Olhando feio Dizendo Vou arrancar seu pé à noite Ele tem que reagir No dia que a TV caiu No dia que a TV caiu Eu tenho Só não tem a TV caindo Mas não está caindo? Não, não Eu tenho Que eu comecei a gravar A TV no chão toda quebrada Ele tem que reagir Esse vídeo O do vídeo Que a TV caiu No dia que caiu Porque se tinha alguma coisa ali Ficou rindo de mim Certeza E nós temos uma televisão Aqui com o senhor Aqui de repente Já foi embora já Que eu já fiz uns pedidos Aqui em casa Entendeu? Falei Pô, na moral Esse aqui é pra ela Esse aqui é pra eu Esse comigo não, pô Nossa, aí duas TVs no quarto É pra ficar a visgo, né? Mas nós temos sim Uma consciência Que está aí Neste momento Viu? Brincadeiras à parte Sim, existe Um obsessor Relacionado Ao quarto de dormir Complicado Se o rato borrachudo Obviamente Como está atrelado A ciência Ele não tem obrigação Nenhuma de acreditar nisso Mas eu acredito, mano Mas aqueles que Seguem o canal Spoke Houses E sabem muito bem Daquilo Eu tô atrelado à ciência Não interessa É muito simples Eu só tô atrelado à ciência Pra ganhar dinheiro Troca de quarto Todo rato borrachudo E vocês vão perceber Que existe algo Muito estranho Nesta região Perto, obviamente Da namorada Olha só que loucura Foi exatamente aqui Que ele falou Que a Bruna Tropeçou e caiu E bateu a cara na parede E ficou que nem um fantasma Lá, ô Drizzi Se liga nesse vídeo Tu não viu esse vídeo não, viu? Não vi Presta atenção então Você vai ver Ele já meteu Olha que bonito Como eu gosto de cachorro Oi, cachorro é tudo de bom Tá olhando o quê? Você Eu conheço os dois São uma graça Tá? Essa energia está exatamente aqui Será que ele acha Que o outro cachorro Ele é um espírito de cachorro? Não Ele tem mais dois cachorros Ele não viu ainda O quarto cachorro Então, mas dá pra ver ali Ó, tem uns quatro na tela Será que ele acha Que o outro é um espírito? Não sei Vamos entender Não tô chamando a menina De drogada Nem de nada Mas eu até não conheço ela Tadinha Ih, caralho Não conheço ela Acredita ou conhece isso Mas o que que nós temos? O que que seria Um obsessor de vícios? Vamos supor que você Tenha fumado Bebido Você gosta de um vinho Você gosta de Tomar de café Obsessor de vícios Podem atiçar Uma vibração diferente No seu corpo de energia Eu gosto muito Da medicina antroposófica Que ajuda a explicar Muito esse tipo de coisa Tá A medicina antroposófica Obviamente com A Que que ela usa Durante muito tempo O ser humano Na real sou eu, né Um olhar muito Tradicional Junto às Intensidades do corpo humano Rapaz O agulho tá doido Já viu isso aqui? Olha o barulhinho Quando você olha A medicina oriental A medicina oriental Vai olhar e falar Pô, do estômago Não é só o estômago O estômago Ele é a proteção Da enfermidade Mas ela pode estar Ocorrendo Em outros lugares E causando Essa inflamação Então outros órgãos Podem estar gerando Essa inflamação Naquele órgão No estômago Ok? Quando a gente então Começa a perceber isso Começa a entender Nós buscamos Tratar o corpo físico O corpo emocional E o corpo mental No oriente O foco sempre vai ser Emocional e mental Pois eles acreditam Que a enfermidade Vista hoje Pela medicina tradicional Ela é uma somatização De energias Um pensamento É uma energia Uma emoção É uma energia Então quando você Pensa Ou você sente Algo ruim Ou você tem Atitudes ruins Ações ruins O corpo físico Ele é castigado A questão espiritual Então a medicina Antroposófica Começa a ver O indivíduo Dentro de um Criterio holístico Não somente Dentro da possibilidade Física Emocional e mental Mas dentro De algo espiritual Algo que esteja Também Interligado As suas crenças Aos seus costumes A sua vida Alguém escorregou Valeu pelo prime Igor e Jaime Quando você começa A olhar sobre a ótica De um indivíduo Que possui Realmente Certas características Espirituais Religiosas Ou sua individualidade Você começa a entender Que ele possui Não somente As suas estruturas Físicas Emocionais Mentais Mas também Um corpo de energia Que precisa ser tratado Quando você trata Uma enfermidade Então você também Está tratando A espiritualidade Do ser No caso De uma pessoa Por exemplo Que toma medicamentos Controlados Remédios para ansiedade Para nervosismo Para depressão O corpo de energia Ele vai agir diferente Ele vai Obviamente Ter uma vibração Diferente Mediante as ações Que esses remédios Causam no seu corpo físico Obviamente Esses remédios Eles são necessários As pessoas Têm que usá-los Têm que Tá Ninguém aqui É contra o uso De remédios Ao contrário Nós sempre falamos Para as pessoas Procurem sempre um médico Para depois Complementar os tratamentos Conosco Ao contrário Do que Alguns idiotas Falam por aí Então sempre Então sempre procurem um médico A gente sempre falou isso Então Quando acontece Obviamente Dessas enfermidades Agindo Sobre Algum órgão O corpo de energia Vai refletir isso Ele vai mudar A sua vibração E vai começar A atrair Certas consciências Para perto da pessoa Que consciências Seriam essas Tio Spook Consciências relacionadas As pessoas Que faleceram E que tinham Essa mesma vibração Então por exemplo Um obsessor De Que gera depressão A uma pessoa Ele é atraído Por essas energias Que você vibra Você é aquilo Que você vibra Lembre-se Desse ditado Então Esse ser Ele está aqui Observando A pessoa E os animais Ele está agindo Sobre ela Ele está conectado Sabe o que é mais louco? É para onde o Dark Ficou olhando De noite E pegou isso na câmera Hein Drizzy? Tá maluco É sério É sério O Dark O brinquedo dele Estava em cima Do rack ali A gente estava Todo mundo Dormindo Você não está Entendendo Vai ter Um Segundo vídeo Ainda Problemas Realmente De depressão Estou supondo Que ela tem Uma depressão Ela tomando Remédios Para depressão Seria factível Atrair seres Relacionados A isso Mas esse ser Ele tem características Muito interessantes Ele tem características De ser um ser Muito raivoso O que um ser De depressão Não é Um ser de depressão Ele é muito mais passivo Já que ele Instiga Essa pessoa Mas naturalmente Pela vibração dele E não Causando sofrimento Ou dor Esse ser Ele tem características Muito de animais Ele tem traços Ele tem traços de animais Ele tem muita raiva Então ele gera uma raiva Sobre ela Sobre os animais Sobre o que acompanha ela Ele pode agir sobre ela? Pode Pode causar raiva nela Pode causar inquietação Pode causar inquietação mesmo De levantar e ir embora De não querer ficar De se sentir incomodada Caso ela tenha um irmão Por exemplo Muitas pessoas Chegam a me perguntar Tispo Que se eu tiver um irmão Por exemplo Que usa drogas E que tem certos vícios Como bebida Cigarro Drogas E tudo mais Os obsessores dele Podem agir sobre mim? Pode Isso eu já vi Por exemplo Em muitos casos Onde Pessoas da família Obviamente Que são suscetíveis A certos comportamentos Atraindo certos seres Para dentro de suas casas E deixando a família Bem preocupada A família alerta Ou realmente Gerando problemas A família Esse ser Novamente Ele foi atraído Para ela Por algum motivo Eu não a conheço Não sei nada Da história dela Mas esse ser Está agindo Ou buscando agir Para com ela E para com os animais Tá? Ele pode derrubar A televisão? Não O que ele pode fazer Por exemplo É gerar uma raiva nela Então Então foi a Bruna Botaram um negócio Para pegar Os cachorros E a Bruna? Tu viu, né? Foi a Bruna Que deu boa TV Filho Não foi, mano Ela estava dormindo Junto comigo Ele acabou De falar aí, mano Não é, cara Ele pode gerar Um bagulho nela Para ela ir lá Derrubar a TV É o obsessor Que está ali Com raiva Dos cachorros E dela E derrubou a TV Na minha opinião E daí fez ela Derrubar a TV Eu gostava muito Daquela TV, mano Quer ver? Olha o que ele vai falar Dá pra ir Ele vai falar Que foi ela Que derrubou Uma inquietação nela Que acidentalmente Ela derruba a TV Ai, falei Porra Foi a Bruna, cara Mas ele não tem poder Para derrubar um aparelho De televisão Não tem Eu até hoje Estou esperando um espírito Me arremessar Alguém escorregou Nas costas Fala, Douglas E uma satisfacão Estará acompanhando Você tanto tempo São muitos Cona do dia a dia Que a tisqueco KKKKK Parabéns A TV quando caiu A gente estava dormindo Quando caiu Eu abracei ela Na hora Ela jogou a TV Não, mano Não faz sentido isso Como Eu não ia mentir Para nós, não Eu iria mudar Completamente a minha forma De pensar a respeito disso Mas até agora não E olha que eu desafio Bastante o mundo espiritual Tá Eu não vou analisar Em respeito A namorada do rato Ok Não vou analisá-la Tá Então o rato É que vai me dizer Se existe ou não Realmente a possibilidade De ser factível Esse ser Sobre ela Ou sobre os animais Tá Novamente Ele tem um corpo Lodoso O que indica Que ele é de vícios Pode estar ligado A vícios de remédios Álcool Cigarro Qualquer coisa Que gere vícios Ou dependência A uma pessoa Tá Ele tem traços De animal Que demonstra Ele ser um ser Mais enraivecido E ele está Agindo sobre ela Pode estar conectado Em relação A família dela Tá Caso ela não Tenha nada Relacionado a isso Pode A gente já viu Casos desse tipo Vamos gravar Vamos lá Lembra da TV Já falei pra vocês O suporte Tá esquivido Tá instalado errado Tá Mas a TV É encaixada aqui Não Cara Rapaz Se pendura aí Deixa eu ver Olha Até que está melhorando Olha ele O que aconteceu? Mano Ela tomou Mó tombão Modriz É bereba Foi o obsessor Foi E bateu a cabeça E qual o lado Que ela levanta O lado Que ele falou Que o bicho Ele está assustado Ele está assustado Ele está assustado Ele está assustado Eu estou sem uma luminária Aqui porque ainda está Na sala Que eu estou tentando Fazer mais um hoje Se der certo São 10h35 da noite Hoje é sábado Dia 8 Eu não assisti o vídeo Olha o chat Ele não assistiu Confia Liguei aqui E estou gravando Ok? Que horas ele te ligou? Vem Pausa aí Pausa aí Que horas que foi Tocar com ele Vem no celular Que horas que foi Tocar com ele No dia que você ligou Na real Eu falei com ele Deixa eu ver aqui Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Agora Isso Ok Eu mandei o vídeo Para ele Na quarta Passada Não Mas ele falou aí Que te respondeu E já foi gravar Falou com você E já foi gravar Fiz esse vídeo Vou dar uma olhada Tem que cortar algo Ele perguntou Se eu tinha que cortar algo Do vídeo Eu falei que não Pode ir de boa Que ele falou Que ia dar uma olhada Ia reagir Tá ligado? E isso foi na quarta Quarta passada Esse vídeo Ele estreou Há nove horas Aí eu falei Ele está gravando No sábado Dez e meia Acabei de falar contigo É Foi na quarta Foi na quarta Foi na quarta Eu falei com ele Voltei Voltei Vamos ver se ele Falei isso mesmo Se eu não estou louco Tem que ter um reloginho Aqui né A luminária A luminária Que eu estou tentando fazer Mais um hoje Se der certo São dez e trinta e cinco Da noite Hoje é sábado Dia oito Não assistiu o vídeo antes Eu peguei o vídeo Que o rato me mandou Sábado dia oito Liguei aqui E estou gravando Aí ele pegou Sábado o vídeo Eu não tenho como Ver isso antes Não tenho tempo Para ver isso antes Porque eu pretendo Jantar Ah eu liguei aqui Eu liguei o pc Eu liguei para você Foi mal de ex-pouco Não manda ninguém Para casa não Pô galera Sem ofender Você não acredita De boa mano Sem ofender Ofender é ruim Entendeu Ofender é feio Tá explicado O que está agindo Sobre a namorada Do rato Mas eu ainda não Olha tem mais um aqui Olha só Que ele me ligue Caracoliz Eles tem quatro cachorros Bom Esses dois Eu sei que são do rato Esses dois devem ser dela Esse aqui é pequenininho Olha que bonitinho Pô O meu está roncando Na sala Nem vem aqui Brincar comigo Bom Eu estou Oi Ela derrotou aqui Aí ela Ups Sentiu aqui Caiu de cara Aqui ó Tá vendo Eu acho que A chama Olha lá A marca da parede De pele Que lindo aquele fantasma Ladris Tá ligado né Ladris foi embora Me deixou no vácuo Aqui ó Chegou Ó Caiu de cara Aqui ó A Bruna caiu de cara Aqui ó Lembra daquele fantasma Bateu na Igual Igual Demônio Essa Ficou zoando Eu acho que Ainda bem que a parede Não estava suja Viu aí ó Tio Spook Ai o rato Não vai dormir A noite Eu criei um monstro Ai se eu mandar Esse vídeo pra ele Não vai dormir Nossa a mina Bateu de cabeça Não tá Não tá legal Aconteceu outra coisa Também Misteriosa Do nada O fiscal da prefeitura Apareceu aqui Ué O que você está fazendo De verdade Eu não vou contar Muitos detalhes Porque isso é um bagulho Muito sério Muito sério Meu Mas o fiscal da prefeitura Brotou aqui Com a estimação De 15 dias Do nada A gente não é muito Precisa Não Não parece que você está Bezando É A gente está bem Na casa E tal Tu está cultivando Denguim Não, mano Tomou rolo Essa porra aí Da prefeitura Bota a câmera no quarto Bota a câmera no quarto Então, ó Pra começar esse vídeo Aqui pra vocês Saberem Botei essa câmera Mas o que tem a ver O fiscal aí Vai botar vocês Pra fora? Caradinha aqui Cartãozinho Eu vou deixar gravando um dia Os espíritos Que eles Ele solta as ondas Do corpo dele Ele solta as ondas Do corpo dele E aí Vê os espíritos Através dessas ondas Mas nem como que ele vê em vídeo Ele está soltando as ondas Através do vídeo Isso aí me pergunta Calma aí Calma aí Deixa eu ver se ele explica Não, cética não Aí gera fanatismo Não é nem ceticismo É o ponto de vista ao contrário Cético diz Não existem espíritos Não acredito em nada disso Ok, sem problema nenhum Não me importa O que você acha Não muda a minha ideia Até não muda a minha religião Porque no budismo Sim, existem espíritos Ah, mas eu acredito piamente Que tudo aquilo que foi registrado Pelas câmeras é verdade Então você é um retardado Porque não tem como Veja Pega a sua câmera E filma A sua casa Filma Saiu E me diz Será que a sua câmera Consegue pegar Realmente um espírito Eu filmo pro canal Há 6, 7 anos Minha câmera nunca pegou um espírito Nunca Trocar de câmera Então Mas você está vendo Através do teu vídeo Porque a tua câmera pegou É, então Nunca Viu Nenhuma das minhas imagens Áudio Sim Áudio Pega Porém Com cachorros Dentro de casa Fica muito difícil Você conseguir identificar Por meio do áudio Já que o som Vai interferir Com ronco Com Barulhos que os cachorros Vêm a fazer à noite Principalmente Quatro cachorros Eu tenho um E já fico Com muito receio De gravar Os EVPs Na sala Por causa De vazão De áudio Do cachorro Roncando Ou sonhando Que ele fica latindo Já está furando, 7 Tá Não adianta Mas Tudo bem O rato Ele é Engenheiro E Ele não tem conhecimento Sobre isso Sem problema nenhum Meu problema São os fanboys Que mesmo que você fale Câmera não consegue Captar espíritos Faça o teste O cara não faz o teste E continua acreditando Que espíritos Podem ser detectados Por imagens Eu vi outro dia No Youtube Mostrando Como é que ele vê então Gente Como as pessoas criam Imagens falsas De fantasmas Ou como eles pegam Imagens antigas E conseguem Esclar as imagens E gera uma qualidade Realmente tão absurda No Photoshop Que você passa a acreditar Que é Tem um outro cara Muito legal Que usa uma roupa verde De chroma key E ele usa uma ferramenta Chamada Ultra key Dentro do Adobe Premiere E ele consegue Ficar invisível Pela câmera A câmera não detecta ele Aí ele vai lá E abre a porta Fecha a porta Abre a janela Fecha a janela E as pessoas Passam a acreditar Que é realmente um espírito E ele tira a roupa E ele mostra pra vocês Isso aqui é uma roupa De chroma key É uma mentira Vocês estão sendo enganados Se você assistiu O making of Do homem invisível Saiu acho que em 2020 2019 O último homem invisível Tem um making of Que mostra exatamente Ele usando uma roupa De chroma key Arrastando a menina Pela casa As pessoas vão achar Que é o que? É o fantasma Mas não é É o cara usando Uma roupa de chroma key Tá? Então de novo Câmeras Não vão conseguir Detectar nada Todavia o áudio Consegue Mas o áudio Você tem que ter microfones Muito bons E não telefone celular Tá? E eu vou pedir Não me mandem Suas gravações De telefone celular Porque eu não analiso Paguem o engenheiro de áudio Da mesma maneira Que eu tenho O grande Célio Que me ajuda E muito analisando o áudio No qual eu utilizo Microfones Que tem uma qualidade Assustadora de gravação E conseguem sim Entrar dentro De uma linha muito tênue Do ruído branco Sensitivo? Ok Vamos lá Lembra que eu falei? Esse ser Ele pode instigar a raiva E pode agir Sobre os cachorros Esse aqui já late Esses daqui São os mais complicados Isso aqui dá pau Em pitbull Olha que o Dorquinha Mó de boa A boninha aqui Isso aí dá pau Em pitbull Olha vocês aí Parou? Olha lá Olha lá Falei? Sem necessidade Sai daqui Olha lá Olha lá Falei? Parei, parei, parei O pequenininho Mais brava Eita Olha a cara dele Falando Eu vou pegar ele Eu vou pegar esse bicho Ó Você me trouxe esse bicho Aqui pra casa Olha aí Isso é competição Isso é concorrência Ele tá pensando Exatamente isso Olha Olha que medo Rapaz Lilo Pega Pega Lilo Lilo Cachorro Olha o Lilo Vem Lilo O Tantã fica boladíssimo Já foi um ano de Vocês estão ligados Parou Fê Parou Meu Meu É Bonitinho Vamos lá Ai galera Chegamos aqui Tô com o celular gravando aqui Porque a gente tentou gravar Deu pé na azul No computador Ué, mas Usa as ferramentas Usa o Tex Como é que era? É o Tex Meet Tex Meet Mano Eu tentei usar Todos os tipos de ferramentas Nenhuma deu certo Pra Tentou gravar aqui Não foi hoje? Pra que? Pra recuperar De gravação Que eu perdi Mas vamos verificar As imagens Aí Ela é evangélica Não é? Ela acredita Em um Deus Alguns dias Aqui teve a parte Da câmera movendo Sozinho Né? Mas aí Eu acredito Que eu estava Configurando Não A câmera começou A ficar possuída Sozinha Começou a girar Virou um pirocóptero Mas aqui Eu estava Zoado no telefone Lá Mexendo na configuração Não é o espírito Ele Certeza ele vai Vim aqui E vai falar Corre Ele não está Botando fé Aqui a câmera Estava Vendo sozinha Todo mundo Caralho Ele não Agora é o Spook Que não acredita em você A configuração E ela estava Possuída Juro Dá a entender O que ele está Falando Que a câmera Está movendo Sozinho Todo mundo Cara Que animal Eu estava Fazendo umas cagadas Mesmo Na configuração Até aí Tudo bem Bom Completamente Desconfiada Olha lá Da câmera Faz o barulho Da câmera A câmera faz barulho A gente já descobriu O que foi Porque olha Do nada Ela acusou Mas a gente descobriu O que foi Mas fica aí A dúvida Porque a Bruna Não lembra De ter feito isso Ela arremessou O travesseiro Essas aqui É do dia 22 Você é maluca De fazer isso Mano Nunca 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 Eu tenho uma câmera Na sala Para eu ver o Bilbo E eu tenho medo De abrir aquela câmera Porque você sabe As coisas que tem Dentro da sua casa Entendeu Ela não acompanha O movimento Mas olha Aquilo ali é o cachorro Com certeza É A boninha Ou a boninha Mas olha Vocês dormem com os cachorros Tudo na cama Óbvio que você vai ver O lençol ali Se movendo Você fala Nossa é o espírito Não é o cachorro Que se moveu à noite Aí a gente tem que Excluir os fatores Tipo assim Tira os cachorros Da cama Para você queira gravar Porque é mais legal Para a gente fazer O movimento da exclusão Não é rato Fica trabalhando Com fatores assim É o cachorro O cachorro estava lá Tira o cachorro E a gente consegue Melhor de três ali Tá te tirando Tá Só que você não Ou você fez isso Ah amor Você fez a canagem Não Não para Com isso Como você não lembra Ela está dormindo Menino Eu não lembro Você não está dormindo Não faz isso não Aí você me complica Ela está dormindo sim Ela está sonada Aí até aqui beleza E foi assim Que eu vou te ver Porta abriu sozinha Deve ser a gente Porta abriu sozinha Deve ser a gente Nada É você ali Não sei Mas ó Você viu Você viu que a câmera Muda de posição É você me vendo Eu acho que é Mude me vendo É Mude me vendo Olha lá Olha lá Agora você não lembra disso Com certeza Ela está mexendo a câmera Olha lá Ela está Olha lá Achamos o espírito do rato Quem é o Aí mano Como que não foi ela o rato Para velho Não Isso aí foi Para 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 Não pô Eu vou falar A grande maioria São assim Tu está viajando Aí mano Filho Ela levanta Acende a luz Mete na câmera E não lembra Qual que é para ela dar um bricudão Na TV e voltar para a cama Filho Mas quando a TV caiu Ela estava na cama comigo mano Ela pulou rapidão Olha a velocidade Que ela estava se movendo E o obsessor que está ali então Então Mas foi o obsessor Que está fazendo isso com ela Não é ela não Mas é ela Fisicamente é ela Foi o que o Spook falou Que tem o obsessor Brincando de marionete Com ela Não acho ruim Salve Salve Caralho Nunca Nossa Cheiro faz um bagulho desse E o tranco lá para fora do quarto Para dormir Que tirou da minha bolsa E que sumiu com a chave Não Você que colocou em outro lugar E esqueceu onde estava Não Eu tenho certeza Eu deixei um negócio aqui em cima da mesa E agora não está Tenho certeza que foi algum Leprechal Algum espírito obsessor Algum espírito zombeteiro Não Foi alguém que pegou Ou a funcionária do lar Que estava limpando E teve que tirar Ou você mesmo Que deixou em outro lugar A grande maioria dos espíritos Chama-se Esqueci E tu não acorda com a nossa Que eu realmente mexi Eu juro É em todo lugar É assim Aqui em casa também É a mesma coisa Dani, cadê o negócio Que estava aqui em cima Ah, eu não mexi Aí você vai ver Tá em outro lugar Que ela está Dormindo É absolutamente normal Não, mas ali não foi ela, mano Não são espíritos que fazem isso É o espírito do esquecimento Aí foi outro dia já Mas é o seguinte Já deu aqui 27, 28 minutinhos As pessoas não gostam de vídeo longo A gente vai fazer uma pausa agora E eu quero saber Se realmente esse obsessor Ele anda pelo quarto Mas como? Esse vídeo não grava? Eu gostaria de ver a casa inteira Não só, obviamente, o quarto Quem sabe o rato Me manda a casa toda E aí a gente... Vou mandar, vou mandar O que mais tem nos cômodos Técnicas complementares A gente complemente a medicina E não substitua Complementamos junto aos tratamentos As enfermidades físicas Emocionais e mentais Bem como as limpezas de casa E as análises de casas E para aqueles que querem passar por isso Devem encaminhar um e-mail Para limpezadecasas Arroba gmail.com E lá vocês vão ter Todas as devidas informações Bem como os respectivos valores Claro, eu cobro Porque eu não sou O pior é que deve ter uma diarista Que tentou pegar esse e-mail E não conseguiu Fia da puta Cobaram o meu e-mail Nem imagina que é o Spooker Que pegou o e-mail dela